E aí, Jujubas! Miga, hoje eu tô aqui pra gente testar juntinhas a linha Cachos dos Sonhos da Salon Line. Bora! Se você já é fã do creme Cachos dos Sonhos, você já deve saber que a linha aumentou. E agora, Cachos dos Sonhos virou o quê? Shampoo, condicionador e máscara também. Além da reformulação da fórmula do creme e originalzão também. Ainda não testei a nova fórmula do creme, a gente vai testar hoje juntas. Mas vamos começar falando pelo shampoo, né? Já lavei o meu cabelo com shampoo. E é importante dizer que a linha toda, ela é liberadíssima. Assim como o creme, o shampoo, condicionador e a máscara, tudo liberado. E também é 100% vegano. Maravicherry, eu não tinha visto. Eu acho que sempre foi vegano, né? E eles só colocaram agora na embalagem que é 100% vegano. A linha toda serve pros tipos de Cachos 2 e 3A. Então essa linha serviria pro meu cabelo, que é um tipo 2C, 3A. O que temos no shampoo aqui pra gente falar de bom? Bora lá. Tem óleo de amêndoas, vinagre de maçã e óleo de moringa. Então ele é um shampoo liberado, que faz bastante espuma. Eu gostei disso, da fórmula dele. Quando você vai lavando, ele fica bem espumadinho. Ele faz muita espuma, coisa que é difícil de você ver num shampoo liberado. Então ele faz uma espuminha legal, gosto. Ele é um shampoozinho transparente. Eu achei um shampoo muito bom. Ele não resseca o cabelo, é muito hidratante. Pra quem faz aí as técnicas liberadas, se joga que esse é um bom shampoo. Como eu não sigo essa técnica, não vai ser um shampoo que eu vou usar muito. Mas quem é liberado vai gostar muito dele, porque ele é bem hidratante mesmo. Gostei. E agora o que a gente vai testar de ondas é a máscara. Eu tô muito ansiosa pra testar essa máscara, porque eu acho que vai ser babado. Vamos lá ver o que é que tem na máscara. São os mesmos componentes. Óleo de amêndoas, vinagre de maçã e óleo de moringa. Aí vai ter várias vitaminas. Vitamina E, vitamina A, vitamina B1, B2, B6. Todas as bananas de pijamas, inclusive, estão aqui dentro do pote da louca. Ricos em vitamina A e C. A recomendação é pra você passar e deixar de 3 a 5 minutos. Mas vocês sabem que o teste aqui é de pelo menos 15 minutos pra poder ver o resultado real. Apesar dela prometer ser uma máscara de resultado rápido, a gente gosta de fazer o teste é na veracidade. Entendeu? É nos 15 minutos ali, 30 pra gente ver. Então é isso. Bora lá passar a máscara. Ah, importante dizer, a linha toda mudou de fragrância. E eu gostei muito dessa fragrância, sério. Bem gostosinha, ele tem um cheirinho de... Ai, não sei. Mas é um cheirinho muito agradável, assim. Bem fraquinho, um pouquinho doce. Mas bem cheirinho de ricas. Vocês querem me bater quando eu falo isso, né? Cheirinho de rica. É cheirinho de rica. Rica, quando você sentir esse cheirinho, você vai dizer, cheirinho de rica. Importante falar sobre a consistência também, né, amigas? Ela é uma máscara mais molinha, ó. Se eu virar, ela vai virar. Então ela não é daquelas máscaras mais durinhas da salona. Muito emoliente. Meu Deus. Muito, 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 muito. Delícia de passar. Tá aí. Aplicamos em todo o cabelo. Agora a gente vai esperar que nem uma mocinha agir aqui. E eu vou botar uma sacolinha pra dar uma potencialização na minha... Interatação. Sacolinha raiz para hoje. Temos. Vou esperar meus 15 minutinhos. Já volto, amiga. Aguenta aí. Tipo as mulheres do fantasia. Fantasia. Voltei, migas. Lavei o cabelo com condicionador agora pra experimentar, pra ver como ele era. E eu vou falar uma coisa que eu gostei muito dessa linha, porque ela é muito emoliente. Muito, 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 muito. Você aplica no cabelo, tem aquele efeito amanteigado, sabe? Que você vai aplicando. É uma delícia de aplicar, sentir aquele toque bem macio, sabe? Delícia mesmo, real. Tanto a máscara quanto o shampoo tem esse mesmo toque. Super amanteigado, super hidratante. Muito, muito, muito delícia. E agora chegou a hora da gente testar a nova fórmula do cacho dos sonhos. Eu já cheguei a falar. A fórmula antiga do cacho dos sonhos é uma fórmula que ela é meio termo. Ele é um meio termo de tudo. Tanto de definição quanto de volume. Então quando eu quero um cabelo mais ou menos luminoso e mais ou menos definido, é a cacho dos sonhos que eu uso. A fórmula nova eu não sei quais foram as mudanças, assim, de fato. Mas vamos ver aqui se fala. Na embalagem traz uma mudança de fragrância aqui. E eu creio que a formulação deve estar um pouco mais hidratante, né? Porque tem óleo de amêndoas, de vinagre de maçã. Deixa eu ver se eu acho o velho aqui pra comparar. Ah, aqui, ó. Achei a diferença da formulação. No novo tem vinagre de maçã que sela cutícula e deixa o cabelo mais brilhoso, né? No velho, em vez do vinagre de maçã, ele leva tutano. Ah, entendi. Eles tiraram o tutano que é o elemento animal e aí por isso ficou 100% vegano. Entendi. Bora lá, eu vou aplicar a quantidade que eu aplico sempre de creme aqui no cabelo. Fazer aquela fetagem bem trabalhada. Eu gosto sempre de voltar um pouquinho nas pontinhas, sabe? Passar um tico mais de creme. Olha o brilho deste cabelo, minha gente. Tá muito, muito, muito brilhoso, não tá? Olha a raiz como tá brilhosa. O glow. O que eu mais gosto nesse creme é que, tipo assim, se você não quiser nem passar gelatina, nem passar óleo, assim, fazer um combo de finalização, ele continua com muita definição, ó. E a fórmula nova continua hop, hein? Muito definido. O cabelo tá muito macio também, tá super definido. Não tem nem o que dizer, que atrás tá definidinho também. E eu realmente achei que ficou com um brilho bem bonito o cabelo. Bem lindo mesmo. Principalmente aqui na raiz, que tá virgem, né? Que eu estou sem pintar. Fica um brilho bem, bem bonito. Eu acho que quem tem o cabelo aí todo sem descolorir vai ficar um glow maravilhoso. Então, amiga, a nova fórmula do creme Cachos dos Sonhos tá super aprovada. Gostei muito. Tá tão boa quanto antes, assim. Pro meu cabelo ficou incrível. E se você tem outro tipo de cabelo e já usou o Cachos dos Sonhos, deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu achei incrível. Eu amei a ideia da linha Cachos dos Sonhos. E amei também o resultado da linha do meu cabelo. Ficou muito macio, muito brilhoso, muito definido, muito tudo. Amei. Acho que o único produtinho que eu não vou usar mesmo é o shampoo de resto. Eu vou usar tudo. O shampoo eu não vou usar só porque eu não faço a técnica dos liberados. É uma linha muito, muito boa e hidratante. Me conta aqui nos comentários se você já experimentou o que você achou também, tá bom? Então é isso, lindas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tudo isso, tá? Um beijão. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.